Chegou o Volkswagen em nova embalagem, Volkswagen 1600, tem quatro portas, na frente faróis retangulares e um grande porta-malas. Atrás, lanternas que acendem automaticamente assim que se engata a marcha ré, facilitando as manobras à noite. Dentro, a nova embalagem vem com um para-brisa de visão panorâmica, um painel tipo jacarandá e bancos que se ajustam às pessoas e não que se vença. Para fazer a nova embalagem andar até 135 km por hora, existe um motor de 60 HP. Mas a nova embalagem também para mais depressa, porque já vem com freios a disco nas rodas dianteiras. Volkswagen 1600, um Volkswagen em nova embalagem. Apoial Que To东as Apoial Que Toilet Apoial M in Monter espiritual Apoial Rim ией Eo EM. Obrigado.